Estou com saudade, vou recordando os dias felizes dos meus vinte anos Quantos protinhos por mim fiz passar, porém casamento a nenhuma quis dar E hoje que as rugas me mostram o espelho, os meus fracassados quarenta janeiros A todos vocês quero aconselhar, não passem dos trinta para se casar Que vale a riqueza pra que o dinheiro, se não tenho lar, nem tenho herdeiros A vida é curta, logo vai se acabar, e quando eu morrer, ninguém vai chorar Estou com saudade, vou recordando os dias felizes dos meus vinte anos Quantos protinhos por mim fiz passar, porém casamento a nenhuma quis dar E hoje que as rugas me mostram o espelho, os meus fracassados quarenta janeiros A todos vocês quero aconselhar, não passem dos trinta para se casar Que vale a riqueza pra que o dinheiro, se não tenho lar, nem tenho herdeiros A vida é curta, logo vai se acabar, e quando eu morrer, ninguém vai chorar A vida é curta, logo vai se acabar, e quando eu morrer, ninguém vai chorar A vida é curta, logo vai se acabar, e quando eu morrer, ninguém vai chorar